Lisboa E no vestir Sempre a erosa No branco véu Da saudade Como o teu rosto Linda princesa Olhai Senhores Esta Lisboa De outras eras Dos cinco reis Das esperas E das toiradas Reais Das festas Das seculares procissões Dos populares Peregrões matinais Que já não voltam mais Lisboa Velha cidade Cheia de encanto E beleza Sempre a sorrir Tão formosa E no vestir Sempre a erosa No branco véu Da saudade Cobre o teu rosto Linda princesa Olhai Olhai Senhor Esta Lisboa De outras eras Dos cinco reis Das esperas E das toiradas Reais Das festas Des seculares procissões Dos populares Peregrões matinais Que já não voltam mais De outras eras Tchau 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 Abertura